Agora vamos falar de rede social? Vamos falar de rede social, porque temos aqui o rei do Instagram. Quem achou ali a sua peculiaridade de aparecer, de escrever nas legendas, que eu confesso que tem hora que eu, peraí, deixa eu repetir aqui, eu vou ler como se eu estivesse falando que eu dou conta. Aí eu dou conta de ler, que aí eu entendo. Você sabe por quê? Você entende? Por causa da nossa origem. Você é lá de Patos? Isso. Então, a gente entende por isso. Se você pegar uma pessoa, de repente, de um grande centro que nunca foi no interior, às vezes não vai contar. Não vai conseguir. Mas a maioria das pessoas tem uma ligação assim com o interior e acaba entendendo. Mas eu, tem hora que eu... Você tem que ler duas vezes, né? Eu já sou, sabe? Eu que sou criado na roça e conheço. Aí eu dou uma olhada lá, eu entendo, mas... Da onde que saiu isso? Do Twitter. Porque o Twitter tinha limite de letras. Mas eu queria escrever tudo, mandar tudo no mesmo texto e não cabia. Mas aí eu escrevo do jeito que eu falo, ó, do jeito que eu falo. Tá lá escrito uma palavra só. Do jeito que eu falo, pronto. E às vezes eu tenho, certas vezes eu vou lá, aliás, de vez em quando eu tenho essa dificuldade pra ver o que que é também. O que eu escrevi. Mas eu não sei, eu já pensei que eu tinha sido o rei do Instagram na época, mas... Depois que virou compromisso, aí a gente não come, a gente não fica espontâneo. Não, mas tem que ser espontâneo, tem que manter a espontaneidade. De vez em quando eu... Ele exclui uma coisa que já tá lá, que não andou. E aí me conta, aí eu sei o rei do Instagram, já tá acostumado e tudo mais. Quando seu companheiro ali fez uma dancinha, porque o Instagram dele é mais aquela coisa de, né, mostrar a música, os encontros musicais, uma coisa... Andando em cavalo. Quando fez a dancinha lá do... Andando de carro e tal, você achou que ficou diferente? Você achou que... Você aprovou? A gente tem que ter coragem, né? E ele teve. Quando eu passo de ralhux, as novinhas gostam. Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro da roça. Ela não gosta de cavalo, só da minha ralhux. As novinhas quando chegam eu digo assim, ó. Gosta de gasolina. Gosta de gasolina. E ela... E não é o seu filho, né? Na verdade, aquilo lá. Na verdade, a gente tava... Nós fizemos uma cavalgadinha lá, eu e minha filha. Domingo de manhã e tal, então, de cavalo. A avó chegou lá e ela falou assim, pai, vamos gravar um vídeo. Falei, vamos. Eu falei, é uma dancinha. Falei, ó. Falei, filha, vamos lá. E ela sabe que eu sou ruim de manhã pra dançar, né? É, a gente... Falei, liga aí, vamos. Que jeito que é o negócio? Ela mostrou e nós fizemos. É porque fizemos duas vezes só. Ela já me passou no segundo e falou, não, é isso aí mesmo, manda ver. Explodiu. É, e eu confio muito na... Acredito muito na coragem da pessoa, sabe? A pessoa teve coragem. De fazer e aí... Seja lá o que for, a pessoa teve coragem. E o Rio Negro, por exemplo, ele fez aquilo, que o que encorajou ele é porque os filhos da gente encorajam a gente, né? Então, se fosse eu, eu não ia passar. Quer ver? Eu fui lá em... Nós fomos lá em Miami, em 2019, né? Eu falei, eu vou no... Eu vou só pra fazer o show. Eu vou lá no hotel, depois eu vou pro palco, eu vou voltar pro hotel. Eu não quero andar lá no estado. Porque a gente ser refém da comunicação é muito ruim, né? Aí, mas a minha filha rasga, rosa um pouquinho no espanhol. E tinha o Paulinho, que tava com nós, que dava umas miadas também no inglês, né? Aí não deixou perdido. A minha filha fez eu andar aqui ali em Miami. Aquelas outilhas? Quando eu até lá em Miami, eu fui por causa dela. Você acredita que eu gostei muito mais dos passeios do que dos shows lá, né? A diferença de shows do Brasil, do brasileiro, do artista brasileiro que vai fazer show nos Estados Unidos, é que aqui você canta pra 10, 20, 30 mil pessoas, dependendo da festa, e lá é 1.500, 1.200, é o máximo. Não, eu... Duas mil, assim ó, duas mil é... E as estruturas, né? As estruturas aqui no Brasil, aqui no Brasil anda redondinho, né? Tá tudo esquematizado. É diferente, porque é pra comunidade brasileira. Porque o americano não vai em show de brasileiro lá, sem chance. É só o brasileiro que vai. Vamos botar música nessa conversa? É, eu sei que manda aqui o território civil. Então, quer música? Eu, por mim, tenho umas 10 músicas agora. Eu, por mim, tenho umas 10 músicas agora. Por a saudade, vamos embora. Aô, o trem, não tem pra ninguém. Teve a história do cowboy que foi pegar quem? Cowboy pegava, quando era mais novo, né? Quando era pequeno, pegava, encontrasse na frente. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te levar pro meu rancho. Vamos curtir a natureza. Vamos andar a cavalo. Nada apelado na represa. Quando a noite chegar, você vai curtir demais. E aí a gente chegou em 2020 com a tal da pandemia. Teve lives, né? Participações. Rio Negro e Solimões lançou música em 2020. Nós lançamos lá. Lançou um refeio da madrugada. É, é. Esse é um dos modão. É um... Como é que você chama mesmo? É uma mudinha daquela região ali de frio da madrugada. Tô por aí, só lembrança. Agora nós estamos na modernidade, né? Tá em todos os aplicativos de música. Todos os aplicativos de música, nos aplicativos de música, no YouTube, lá o vídeo. Tem um vídeo bonito. Tem um vídeo. Spotify. E tá nas rádios também, né? Então faz trechinho pra gente. Não lembro, não. Sou mais um refém na madrugada Bebendo por um amor que eu apostei tudo Mas não deu em nada Uou, 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 uou Mas não deu em nada Uou, 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 uou Mais um refém na madrugada Essa é pra, para a Fernanda de ouvir, virar aquela, né? Essa é essa de um dia. E falando em música nova, a gente tá com o projeto de um DVD. Vai ser setembro, né? Final de setembro Já é pensando nesse fim de pandemia? Já é preparando o Venexos Limões? É um projeto, a gente vai fazer um projeto Com certeza pra ser explorado em 2022 Eu acredito que esse ano dificilmente a gente vai conseguir vacinar todo mundo Pra voltar, aglomerar do jeito que a gente gosta Aglomeração pra ficar... É que as 30 mil pessoas ali na arena Todo mundo encostado e bebendo cachaça e o pau moendo Pular lá no meio, hein? Nossa Senhora! Essa é a ideia, essa é a ideia E o estado de Goiás, assim, de maneira geral A gente sempre foi muito bem recebido, as nossas músicas A gente pode dizer que o sucesso mesmo do Venexos Limões Ele lastrou de Goiás pro Brasil Apesar de a gente não ser Não são os goianos, mas o sucesso, acho que ele lastrou pro Brasil De Goiás pro Brasil Vamos te falar uma coisa O sucesso é em Goiás, mas quem domina o mundo são os mineiros, tá? Com certeza, os mineiros Os mineiros dominam o mundo, mas no Goiás... Vou citar só dois, né? Dois só que eu vou falar O Santos Dumont é o rei da aviação e o rei do futebol, o Pelé Né? Aí, bom, o presidente do Juscelino Kubitschek fez Brasília E o Rio Negro de Solimões Então tá garantido aí, quando vocês vieram pro DVD Eu vou ter a honra de novo, vou ter o maior prazer de conversar com vocês E claro, de saber aí das novidades, né? De Rio Negro de Solimões E agora, eu acho que a gente tem que encerrar com música Com aquela Vamos? Vamos? Vamos lá É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão